E essa música é de FJR Ramalho Internacional Para a glória de Deus e para o mundo Do outro lado do mundo tem o povo Esse povo aqui na terra que me sofre de seu Jeová Do outro lado do mundo tem o povo Esse povo aqui na terra que me sofre de seu Jeová Deixa, 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 deixa Deus te usar Deixa, 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 deixa Deus te usar No King Tom Conexo, toda a nação está vindo pra cá Na conexão do queiro, esse povo só tem um desejo De louvar a Deus, de louvar a Deus, de louvar a Deus, de louvar Marche, 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 pra sua vida melhorar Quando você voltar pra casa, sinta a saudade desse lugar Marche, 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 pra sua vida melhorar Quando você voltar pra casa, sinta a saudade desse lugar Pensa, Deus te usar Pensa, Deus te usar